Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já sabem, eu sou a Ingrid Leng Bem-vindos ao canal Deutschland Aqueles que já me acompanham Bem-vindos de volta Aqui onde a gente aprende alemão de verdade Alemão sem enganação Vamos lá, papel e caneta na mão Vocês vão ficar aí milhão no alemão Milhão para essa prova do certificado B1 Agora na Aufgabe 3 Eu já tratei da 1, da 2 Em outros vídeos, vocês sabem que no final vai ter um monte de link lá para vocês Inclusive o link Deu preparatório do Sprechen Com todas as dicas e estratégias Que eu sei, que eu vejo Por ser uma provadora Do certificado B1 E Eu quero ajudar vocês Porque dá muito dó Vocês pagam caro, vão lá para o Instituto Goethe Não é em todo lugar que tem Instituto Goethe E vocês sabem que essa prova Vocês só podem fazer no Instituto Goethe Nem no Goethe Centrum Às vezes, por exemplo, no Goethe Centrum de Brasília Até que dá E de repente por uma bobeira Por falta de ter estudado De ter feito alguns modelos online Alguns testes Vocês têm simulado algumas vezes Para conhecer bem a prova O aluno pega e vai mal É muito dó E aqui não vai acontecer isso Porque a gente vai Eu vou falar e vou ajudar vocês A desenhar essa estratégia A saberem do pano de fundo De quem corrige Que é o meu caso O que observar É aqui para ser a carta mais rápida Porque é de novo um e-mail Vocês sabem A primeira atividade Esta aluno também era um e-mail Agora, depois A aluno É uma pequena dissertação Podem ser aí várias situações Escrever online para alguém Escrever para uma redação Uma coisa pequena Escrever sua opinião aí Deixar no fórum Que foi o que eu fiz Pessoal para falar dos objetivos De aprendizado Meio que para dar um feedback Para vocês E vocês não podem vir Então você vai escrever para ela Vai se desculpar de forma educada E falar porque vocês não vão poder vir 40 wörter Ou seja A metade do que vocês fizeram até então Não esquecer da anreda Ou seja Ser formal Ser informal O cruz am fluss E a finalização No final Um tchau oficial Beleza Qual o problema desse tipo de e-mail? E-mail aqui Frau Müller Vocês vão chamar ela Formalmente Mas Vocês não vão precisar Colocar o início Como Sehr geehrte Prezada Frau Müller Dá para a gente colocar um Liebe Frau Müller O fim Também não vai precisar ser Mit freundlichen grüßen Dá para a gente colocar um início E um fim Um pouco mais Aí simpáticos Por quê? Porque a minha profissional de alemão Que eu vejo Três vezes por semana Dois vezes por semana Então não é a mesma coisa Do que Escrever para o seu chefe Pedindo licença Para não sei o que Não sei o que Escrever para o seu vizinho Para falar que o lixo Não sei o que Tudo é muito exílio Aquela coisa toda formal Mas também não é Para o seu amigão Do peito Que você quer convidar Para o futebol Então ela Aqui é uma situação Misch Gemisch Que está no meio tema Vamos ver como A gente vai realizar isso Então vamos lá Eu Na hora Que vocês Se vocês não Saberem o que usar Sehr geehrte É uma boa saída Porque é formal Eu quero deixar muito claro Para a fórmula Que eu estou sendo Super educada Mas se vocês quiserem deixar assim Hi Frau Müller Hallo Frau Müller Eu não daria errado Também não tem como dar errado Porque ela é a professora de vocês Tá Então sehr geehrte Frau Müller Rola um liebe aqui Rola Liebe Frau Müller Bem simpático Ah lá Muito obrigada Vielen Dank Für Ihre Einladung Zu einem Gespräch Ah Vamos fazer uma pausa aqui Para a gente pegar Então as palavras Como vocês já viram No um e do dois Que podem nos ajudar E que vocês vão usar Olha lá A fórmula Zu einem Gespräch Olha lá A iglesia está tudo no dativo Persönlichen Lerncil Eu posso usar essas palavras Termin Ich konnte mich Kommen Ali ó Tudo isso vocês podem Sugar para os anos de vocês Com mais confiança E sem erros Porque está tudo certinho Óbvio O cabeçalho da prova Vai estar tudo perfeitamente certo Vielen Dank Für die Einladung Pela sua Pelo seu convite Ou pelo convite Tanto faz Für Ihre Einladung Oder für die Einladung Zu einem Gespräch Agora a gente vai ter que falar Alguma coisa Dos Lernciler Que significa que Eu li Sobre o que se trata O seu convite E eu estou aqui mencionando É muito bom Para o provador Para aquele que vai Para o corretor Que no caso sou eu Sua Prüferin Saber Ah Ele entendeu ali A primeira passagem Entendeu do que se trata Entendeu por que Ela vai chamar ele Para uma conversa Meine persönlichen lerns Sie das in mir Sehr wichtig São muito importantes para mim Aber leider Kann ich nicht kommen Por que também É aquele blá 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 Inicial Aquela introdução Para eu chegar Aquilo que eu não posso rir Se eu escrevo direto Ich kann nicht kommen A gente fala Hum Faltou uma liga Faltou um touch social Um que social ali Ele foi muito direto Não dá A gente tem que fazer Toda a desenvoltura Desse texto O que você Ah Lembra que eu falei Dos conectores Um pouco mais complexos Que a gente tem que começar A colocar Olha lá Uma opção Para vocês Obwohl meine persönlichen lerns Sie das in mir Sehr wichtig Sind Kann ich leider nicht kommen Kann ich leider nicht daran Teilnehmen Apesar dos meus objetivos pessoais E os objetivos de aprendizado Me serem muito importantes Eu não posso Cuidado aqui com as posições verbais Eu comecei a frase com o conector Vocês já viram isso nos meus outros vídeos Ou eu não posso participar Kann ich nicht daran Teilnehmen A gente sabe que a preposição do Teilnehmen é an Né Eu não posso participar Dela Disso Du gespreche Kann ich nicht daran Teilnehmen Das tut mir leid Olha só a educação aqui Das tut mir leid Outras opções Leider kann ich nicht To dem von Ihnen Vorgeschlagenen Termin kommen Infelizmente Eu não posso Para aquele Por você Sugerido Compromisso Participar Nossa Eu não escreveria assim Professora Não tem importância O importante é vocês Pegarem um caminho Certeiro Que vocês já treinaram Que vocês sabem Para expressar Por que Lembra que a gente Tinha que falar Por que Weil ich Einen Arzttermin Habe Weil ich Einen Arzttermin Am gleichen Tag Habe Porque eu tenho Uma consulta médica Porque eu tenho Uma consulta médica No mesmo dia Putz professora Eu não lembro Eu não lembro se eu vou Lembrar disso Então escolham De forma certeira Uma outra desculpa Porque eu vou ter visita Weil ich besuche Bekommen Por exemplo Não importa Pode ser com o Weil Pode ser com den Denn ich habe einen Arzttermin Umgeserber Uhrzeit No mesmo horário Olha lá O denn vocês sabem Que a gente não catapulta O verbo final O weil sim Ai professora eu tenho Tanto medo Desse weil Porque eu não sei Muito bem Se eu vou saber Usar Usa o denn Não tem problema Uma ótima opção Olha lá E vamos perguntar Por uma outra opção Haben Sie vielleicht Haben Sie eventuell Nächste Woche Zeit Aqui eu já estou fazendo Uma sugestão Para uma De um outro horário Para que isso aconteça Agora olha A forma de educação A gente vai usar O hätte O konjunktiv zwei A senhora teria Outro Hätten Sie auch Nächste Woche Um deserber Uhrzeit Sua verfugung Você tem A disposição Você tem livre A professora não falaria Se tu vai ser Muita importância Gente Então se falar difícil É muito para vocês Fala Fácil Eu já falei Um arroz Com feijão Bem preparadinho Com alho e cebolinha É melhor Do que qualquer Comida escalafobética Que vocês errem Não tentem na prova Tentem treinando Tentem com a professora Fazendo exercícios Mandando para a professora De vocês corrigirem Se for eu Então Que vocês estiverem Fazendo o meu curso Vai ser um prazer Dar dicas específicas Para vocês Em todas as partes Né Do sprechen Do schreiben Do hören Do lesen Bom Mit freundlich En grüßen Pode até ser Significa Que está sendo Super educativo Com ela Pode ser também Beste grüße Né E aí O seu nome Carlos Pode terminar aqui Não precisa ser Carlos Fonseca Aqui eu aceitaria os dois Porque como Você é um aluno do curso Às vezes é bom Colocar o sobrenome Né Como eu falei O problema aqui É que é uma atividade É uma atividade misturada A gente tem formalidade E informalidade Juntas Mas gente É isso Mais nada Então Beste grüße Não esquecer o nome de vocês Vou até colocar ali Inglis Ali embaixo Tá bom Ah professora Você falou Na atividade dois Que a gente não podia abreviar O Vohenende Por VE E eu falei Gente Não abrevi Em Vohenende Não Escrevam Por extenso Mas aqui Mitfreundlichen Grüßen É algo De praxe Nos e-mails Vem sempre esse MFG Mitfreundlichen Grüßen Então Isso aqui Não tem problema Mitfreundlichen Grüßen Vocês escreverem Dessa forma Tá bom O Vohenende Não Escrevam por extenso Vohenende É coisa que a gente escreve No Whatsapp Mensagens mais informais Com os amigos Ali Tá bom Tenho várias outras dicas Que eu não passei aqui Porque eu não quero Ficar também me repetindo Nas coisas que eu falei Na primeira ao cabo Eu falei na segunda E falei na terceira Então tem coisa diferente Em cada uma delas Eu sugiro que vocês assistam As três Conheçam essa prova De cabo a rabo Assim vocês ganham Tempo e segurança Nos enunciados No que tem que fazer Vocês não ficam inseguros Ai meu Deus O que é pra fazer Nessa atividade mesmo Só de ler o enunciado Três vezes Pra ter certeza Que é pra fazer Vocês já perderam Um montão de tempo Vocês vão precisar Desse tempo Pra refletir Sobre o que vocês vão escrever Não escrevam nada No papel ao lado Escrevam direto No texto Depois do que? Depois de vocês já terem feito Vários pensamentos Eu vou falar o que? Eu vou falar que eu tenho A Ou eu vou falar que eu tenho Desurro Ou eu vou falar que eu vou ter Um jogo de futebol Muito importante Eu vou falar isso Eu vou falar aquilo E é esse caminho Que eu vou percorrer Terminou de fazer Essas anotações? Aí parte pra escrita Tá bom? Nada de passar limpo Não dá tempo Se terminar o tempo E vocês estiverem Com o texto de vocês No papel rascunho É como uma atividade Não entregue Nós não vamos aceitar É assim que funciona Vocês sabem Sou corretora Infelizmente a gente Não pode abrir a sessão A se abrir pra um Abre pra todos Gente, eu ajudei vocês Eu espero de coração Que sim Eu espero de coração Que vocês vão bem Fiquem relaxados Respirem profundamente Tomem bastante água Pra vocês estarem ali Concentrados nessa escrita Se eu pude ajudá-los Deixe seu like Deixe seu comentário Eu vou adorar Compartilha a experiência Aí também com o povo Tudo aí embaixo Um ajudando o outro Uma mão lava a outra E as duas lavam a cara Eu tenho certeza Que juntos a gente Forma essa comunidade De ajuda Querem ficar a milhão No alemão Se inscreva no canal A gente tá aí Metendo bala Não fica com preguiça De vídeo grande não A gente assiste várias vezes Pega o seu caderninho Vão anotando É muito importante Vocês serem alunos ativos Eu falei que o meu O meu curso Devia chamar Alemão com dedicação Porque gente Não dá pra aprender Em 3 minutos Não dá pra entender Em 10 minutos Alemão todo dia Não dá pra aprender Dormindo Não dá Tem que estudar E é isso então Tá bom? Lá no Instagram Eu vou adorar Receber vocês Por lá também Com outras coisas De outros conteúdos Que tá muito legal Um beijo Bye